São todos de Santa Catarina, de várias cidades de Santa Catarina, de várias regiões de Santa Catarina, é isso? A gente se une a cada dois meses com todos os regionais do Estado. A gente representa o CGSP e o Conselho Estadual dos Jogos Dependimentos. Mas aí tem empreendedores de diversos setores, é isso? São 80 cidades, em torno de 1.800 jovens empreendedores. Esse é o esforço de cada um. Empreendedor, empresário, trabalha 24 horas por dia, 7 dias por semana e 365 dias por ano. Esse negócio de empresário ter horário para trabalhar, não é empresário. A gente acorda pensando na empresa, dorme pensando na empresa, dorme sonhando com a empresa. Não é isso? Esse é o empresário que dá certo. Tudo é possível. Todo problema tem solução. Não reclame. Quem é empresário, quem é líder, é um descascador de abacaxi. Descascador de abacaxi. Não adianta reclamar que tem muito problema para resolver. Foi colocado naquela cadeira para resolver o problema. É isso? Se não, vai para outro, dá um espaço para outro. Tem pessoas que tocam as coisas com muita facilidade. Tem pessoas que no futebol até a bola atrapalha. A bola atrapalha, entendeu? É porque ele joga mal. É isso? Carrinho, mais ou menos. O cara, às vezes, tem uma vaca e come a vaca. O cara tem que ter uma manada, né? O cara tem que ter várias vacas para pensar em matar uma. Primeiro, criar aquela vaca. O cara pega o torno do vizinho, né? E faz vaca, faz vaca. Depois você vai... Você tem que criar riqueza. E você não pode tirar da tua empresa. Uh! Aplausos 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 Aplausos